Eu refiro a essa matéria, está na nota de rodapé 386 da denúncia, é uma matéria veiculada no portal UOL, dizendo que já havia um espaço físico reservado para ser a sede do Instituto, localizado perto do Parque do Ibirapuera, o imóvel da rua Berbeck exatamente fica nesse local, Lindeiro, Avenida 23 de Maio, próximo ao Parque do Ibirapuera, e que esse projeto era tocado por um grupo de apoiadores. O senhor, ex-presidente, saberia explicar como a imprensa já sabia isso em 2010? Tem tanta coisa que a imprensa já sabe, que a senhora não sabe, doutora. Tem tanta coisa, doutora. Então, doutora, é o seguinte, a senhora pode abrir um processo contra o jornalista do UOL, que escreveu isso, ele pode explicar para a senhora. Pois não. A matéria diz, um prédio de três andares, próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, está reservado para ser a sede. A mesma matéria diz, segundo a fonte, Lula e Marisa já visitaram o local. Em princípio, o presidente avaliou que o prédio seria muito grande, já Marisa, que deverá dar a palavra final, gostou do espaço. Essa matéria é uma desfaçadez. Eu visitei o prédio com a dona Marisa, em junho de 2011, para dizer que nós não íamos adquirir aquele prédio, que não tinha nenhuma utilidade daquele local para fazer, e que a gente iria pedir o terreno. Quem marcou essa visita? A que o senhor está fazendo referência de 26 de julho de 2011. O Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Que...